Fala, molecada! Geração Gamer chegando com mais um experimento da nossa minissérie tentando reverter o 7x1 de Brasil e Alemanha. Hoje vai, velho! Hoje vai! Há um tempo atrás a gente trouxe um experimento desses com a seleção atual de Brasil e a seleção atual da Alemanha. Porém, eu não convoquei alguns outros jogadores e vocês comentaram muito, pediram bastante o Rafinha. Então é por isso que hoje estamos com uma nova seleção convocada e a gente vai tentar no PES 2021 virar o 7x1 para cima da Alemanha. Nível craque, 15 minutos de duração, já iniciamos perdendo por 7x1. E aí, comente aí, será que hoje vai dar bom ou vai dar ruim? E aproveita também para se inscrever no canal e detonar esse botão no like, ajuda demais, cara! Se inscreve, então, ativa o sininho, me segue no Instagram e confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário também de futebol virtual. Fala, então, rapaziada! O sétimo gol da Alemanha, 10 minutos de partida. A gente vai começar a jogar a partir de agora. E um detalhe, aqui está aparecendo o Sub-20 porque eu coloquei uma final de Copa e eu estou jogando com o patch da equipe The Best. Eu esqueci de mudar aí para a Copa do Mundo, mas se a gente ganhar da Alemanha, era semifinal em 2014. Mas se ganhar agora, vai ter título, sim, tem que comemorar porque, velho, não é qualquer dia que você revira, vira um 7x1. E para quem está curioso para saber a formação, olha só o nosso time, cara! E eu esqueci de deixar o Vinícius Júnior no banco, mas acredito que o time está forte e dá sim, mano, para jogar de igual para igual. Esse canteio aí com o Neymar, já chamou para conversa o Rafinha. Ele domina quem chega, o Ney está pedindo, o Havertz está marcando, mas não veio, né? Neymar tocou para o meio, o Paqueta! Aí defende o goleiro. E o Sané acelera, vai tentando. Bem demais, Thiago Silva! Bem demais, o caramba, mano! Eu cortei para o lado errado! Gol da Alemanha! Gol da Alemanha! Se estava já difícil, agora está muito mais. A gente desarmou, eu achei que estava ganho. Ah, ele deu falta de ataque! Ele deu falta de ataque, não foi gol! Não foi gol da Alemanha! Boa com o Paqueta, vamos acompanhar, Rafinha! A bola é tua, irmão! Está pedindo no meio, Firmino! O passe não chegou! A sobra está com o Danilo. Ainda o Brasil no ataque. Procura essa rola no meio, o Paqueta domina, bate e defende! De novo o goleiro alemão! Girou para cima do Arana! Pancada à esquerda do Alisson! Rafinha tocou para o Danilo. Acompanha a jogada, pediu a frente, protegeu, deu para o Firmino! Defendeu, vai na sobra! Vamos brigar, Claudinho tenta! Bola espirrada, Danilo de cabeça manda para o meio. Tem espaço, bola no Firmino! Ah, pelo amor de Deus, passe errado! Ganhou o Paqueta. Aí, protegendo o Marquinhos, Brasil totalmente já no ataque, enfiada de bola! Vacilou, Firmino pega! Vamos, goleirinho, vamos, goleirinho! De cavadinha, gola! Tô! 7x2, cara! 7x2! Vamos em sequência! Sané tocou para o Voland e defendeu o Alisson! O Sané na sobra ainda! Voltou a jogar do Brasil, tenta tomar, não toma! Vamos lá, cara! Pressiona, pressiona, bola no Goretzka, por cima! Passou não! Cruzamento, vai Brasil! Tira, Thiago Silva! Afasta ali o Juiz de Amarca e impedimento! Os caras se escondem! Bola para o Arana! Rola no meio, boa! No Firmino, dele para o Marquinhos! Girou, bateu, defendeu! Leno! Oi! Quando você acha que tudo não pode piorar mais do que já está, os caras fazem o gol no último lance do primeiro tempo! 8x2, gol do Ginabri! Ainda tem mais uma para o Brasil, hein? Esticada no Rafinha! Não deixa ela sair e volta! Está pedindo na área, boa no Marquinhos! Rolou! É o Firmino! Perdeu mais um! Ai, não dá, velho! A gente não quer ganhar essa parada! Não quer, mano! Perdendo a quantidade de gols que a gente está perdendo! Vamos tirar, mano, o seguinte! O Marquinhos, que é zagueiro, vamos colocar o Gabigol lá no ataque! E, manos, vamos colocar também um volante! Não, volante não! Vamos colocar o outro atacante! Richarlison no lugar do Claudinho! Vamos deixar só o Paquetá ali e vamos jogar com 5 atacantes! Veja a formação como ficou, mano! Um time extremamente ofensivo! A gente vai ter que tentar umas jogadas direto, já que não teremos muito meio campo! Goretzka com o Voland! Vai ganhar! Tocou! Havertz! Zalisson! Salva o Brasil! O Sané na sequência! Bola com o Alisson de novo! E não tem ninguém no meio mesmo! Ligação direto! Tem Gabigol com ela! Botou Rafinha para correr! 5, 6 atacantes! Bola para trás! É no zagueiro! Perdeu o Thiago Silva! Bola volta! O Brasil está com 5 atacantes e o zagueiro também está! O Thiago Silva! O único! Bola com ele de novo! Bateu! Travado! Leno! E spalma a manda ali! Voltou com o Danilo! É uma blitz do Brasil, cara! Com tanto jogador assim à frente! Aí o Neymar tentou! Caval! Pênalti, velho! Eu fui puxar errado! E tem o Neymar cavucando! O Neymar acelerando! Entrando nessa defesa! Bola com o Thiago Silva! Valendo! O goleiro deles não dá, né, velho? O goleiro deles está no nível lenda! Neymar chamou para conversa ali, mano! O Thiago Silva! Ele domina! Devolve com o Ney! Tem jogador pedindo na entrada da área o Lucas Paquetá! Aí deu para o Rafinha! Dominou! Bateu! Outra bola que não entra! Firmino! Busca o jogo! Trabalha com o Rafinha! Devolve! Vamos lá! Firmino! Agora, agora, Firmino! O terceiro dele é gol do Brasil! 8x3! Vamos lá, cara! Vamos em busca! A Alemanha saiu errada! O Brasil recuperou! Já tem bola à frente! Gabigol! Devolve no Rafinha! Ficou sozinho! Ah, perdeu, velho! Perdeu! Vocês pediram para eu colocar o Rafinha, mano! Ele não está jogando nada! Rafinha! Vamos tirar e vamos meter o Everton Ribeiro! Já que é um cara de ponta direita! E vamos tirar o Firmino? Não! Vamos tirar o Neymar, que não jogou nada também! Vai Gabigol! Vamos fazer o seguinte! Vamos tirar o Paquetá! A gente deixa o Neymar jogar ali! Gabigol! Girou, tocou! Firmino! Que lance do Firmino! Que falta! Ele cavou! É uma excelente chance para o Brasil! Firmino malandrão, hein, mano! Firmino malandrão! É falta com o Neymar! Valeu a pena ter deixado o Ney se ele fizesse gol, é claro! Vem Neymar na bola! Caprichou! Lennon defende! O Neymar não jogou curva na bola, velho! Tem o Richarlison, tem o Gabigol, tem devolução para o Richarlison, devolveu no Gabigol! Laçou! Gabigol! É gol do Brasil, 8x4! Boa troca de batos! A gente está chegando! A gente está chegando! A Alemanha não ataca uma no segundo tempo! Ganha o Firmino, o Gabigol pede na ponta! É do jeito que ele gosta para encarar a marcação! Ganhou, bateu! Para fora! Tem esticada no Richarlison, está pedindo no meio, é o Firmino! Bola veio, ele domina! Aí trabalha o Thiago Silva! Não faz não, mano! Não faz um gol! Incrível! Está pedindo agora o Thiago Silva, prepara e bate! Rolou no Firmino! Sol! O Firmino faz ele! Não fez! Dá sobra, Richarlison! 8x5, mano! 8x5, Brasil! Gabriel Jesus! Dominando, tocando para o Pombo! Pombo, Pombo! Entrou! Entrou no desvio! 8x6! Será que dá, mano? Será que dá, mano? Boa, boa! Deixou o Pombo pegar e só cruzar! Mandou! Ele perdeu o gol! Gabriel Jesus! É ruim demais, cara! Fim de jogo! 8x6, moleque! 8x6! A gente chegou muito próximo no primeiro tempo que não fizemos gol! No segundo, a gente desandou a fazer gol! A Alemanha não conseguiu atacar! A gente só empurrou eles com 5, 6 atacantes! Mas é isso! Tamo junto! E até qualquer hora a gente vai virar esse resultado sim, mano! Até a próxima!